Boa noite, meu amigo! Tá chegando ele! Tá chegando ele! Tá chegando ele! Espedido! E vem conduzindo ele! Vem conduzindo ele! A linda princesa Isabel! Caribe! Tereza, tá aí o melhor! Vamos subindo! Vamos subindo! Vamos subindo! Vamos subindo! Não se inscreva pra vocês aqui! Eu gostarei de segurar! Eu não posso! Vamos subindo! Vem conduzindo! Nosso próximo! Música 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 Música